Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre os meus protetores solares favoritos de 2022. Bom, tem umas semanas que eu comentei por aqui que eu ia fazer alguns vídeos temáticos de favoritos do ano, porque o nosso especial de favoritos do ano só tem lugar pra um produto de cada categoria. E eu sou uma pessoa com muitos favoritos. Então eu resolvi burlar o nosso próprio especial de final de ano, fazendo uma série de vídeos por aqui com alguns produtos que eu usei muito ao longo desse ano e que eu gostaria de deixar recomendados aqui pra vocês. Já fiz um vídeo assim sobre paleta de sombras e hoje eu quero falar de uma categoria que eu sei que todo mundo ama, que tá sempre todo mundo, em busca de um protetor solar perfeito, ideal, daquele que a gente ama, que vai usar todo dia, enfim. Então hoje eu quero falar sobre os que eu mais usei ao longo desse ano, os que eu mais gostei e que são protetores que eu vou continuar usando, porque eu acho que realmente eles são maravilhosos. Antes da gente começar com os indicados, eu quero dizer que uma coisa mudou nos meus cuidados com a pele ao longo de 2022, que foi o melasma. Até então eu nunca tinha feito nenhum tratamento pra melasma, porque eu nunca tinha tido necessidade, nunca tinha reparado em manchas na minha pele, né, nesse sentido. Mas, bem no início desse ano, eu passei alguns dias na praia e mesmo cuidando muito com o protetor solar, eu sempre reapliquei muito, sempre usei FPS altos e nunca fui o tipo de pessoa que gosta de ficar torrando no sol. Mas eu adoro uma praia, então assim, eu tô sempre cuidando, mas também não vou deixar de ir. Enfim, no início desse ano eu notei que eu tava com algumas manchas, né, dos dois lados, especificamente aqui assim, meio que no alto das maçãs do rosto. E como nessa época eu já tinha, logo em seguida, né, logo depois de voltar, eu já tinha horário com a minha dermatologista, ela deu uma olhada e constatou que de fato era melasma. Então eu mudei muito dos meus cuidados, né, com a pele ao longo desse último ano. Uma coisa que eu não costumava fazer com tanta frequência é usar protetor solar com cor. Normalmente eu usava um protetor só em color e aí se eu ia me maquiar eu aplicava uma base, o BB Cream, enfim. Eu sempre testei protetores solares com cor, mas não era um tipo de coisa que eu usava, assim, cotidianamente, digamos assim, né. Eu fazia ali os meus testes quando eu tava testando algum produto pra fazer resenha pra vocês, mas não era, assim, uma coisa contínua porque eu nunca tinha achado, assim, protetores que eu gostasse de fato pra usar todo dia. Achei alguns que eu gostava, que eu achava que eram adequados e tal, mas nunca, assim, aquele perfeito. E eu achei alguns aí ao longo desse ano testando algumas coisas, então basicamente é isso. Então eu tenho aqui três protetores sem cor e três protetores com cor pra mostrar pra vocês. Eu continuo usando os protetores em colores por baixo do com cor, porque aí eu posso fazer uma camada mais fininha do protetor solar com cor. Então sim, eu continuo usando ambos juntos. Eu faço isso por conta da quantidade de protetor solar necessária pra gente obter o FPS que tá indicado na embalagem, né. Acho que todo mundo já sabe disso uma hora dessa. Se você tem dúvidas ainda, dá uma olhada aqui no canal, porque ao longo desse ano eu fiz muito vídeo sobre protetor solar. Tem das meninas também, enfim, é uma coisa que vale a pena saber. Pra gente resumir, existe uma quantidade padrão que a gente deve aplicar de protetor solar no nosso rosto, no corpo também, né, mas aqui a gente tá falando especificamente do rosto, pra que a gente obtenha aquele FPS que tá indicado ali na embalagem. Então digamos, se você tem um protetor solar com FPS 50 e você passa só uma gotinha dele no rosto todo, você não vai estar tendo esse fator de proteção solar 50, ele vai estar sendo muito menor. Então pra gente obter essa quantidade ideal aí, que inclusive é bastante, em geral tipo uma colher de chá pro rosto todo, não é tão fácil. Se você acha que parece pouco, tenta aí que você vai ver que não é. Então, pra tentar conseguir aí essa proteção adequada, em geral eu aplico uma generosa camada de protetor solar sem cor, e aí por cima eu posso aplicar só um pouquinho do protetor solar com cor, porque aí eu não sinto que minha pele tá com aquela quantidade excessiva de produto, que tá pegajosa, sabe? Então pra mim funciona melhor assim e é assim que eu tenho feito. Dito isso, vamos pros protetores. Vou começar então com os protetores solares sem cor, e esses três que eu tenho pra indicar aqui eu já usei mais de uma embalagem, então assim, são produtos que eu realmente testei bem, continuo usando e continuo gostando. Pra começar, quero falar do Active Unify da Isdyn, que é um protetor com FPS 99 e ele tem um fator de proteção UVA bem alto também, acho que é 49, como indica aqui o rótulo dele. Se vocês forem ler a embalagem de papelão dele, né, a embalagem que ele vem, a caixinha, vai dizer lá, esse produto não é um protetor solar, mas ele é um protetor solar. Isso acontece porque esse é um produto que promete clarear a pele. Então ele tem alguns ativos que vão ajudar, né, a fazer o clareamento de manchas de melasma, e por conta disso, por uma decisão da empresa e por uma questão de regras da Anvisa, eles precisam escolher em qual categoria eles vão registrar o produto. E nesse caso, por alguma razão que eu não sei, eles registraram como clareador e não como protetor solar. Isso aí é uma questão técnica, que não cabe a mim falar, porque eu também não entendo bem, mas sim, ele é um protetor solar, porque ele tem FPS e tem FPUVA, que é o tipo de proteção complicatória para um produto ser classificado como protetor solar. Então sim, ele é, mesmo que na caixinha indique que não, eu sempre aviso isso aqui, porque as pessoas sempre têm dúvida, então tá explicado. Esse é um protetor que me ajudou muito a clarear o melasma. Ao longo do primeiro semestre desse ano, acho que provavelmente foi o que eu mais usei, e eu realmente notei muita diferença com ele. Lembrando que esse não foi o único produto clareador que eu usei, mas sim, usei muito ali ao longo desse primeiro semestre, e amei. Provavelmente vou voltar a usar no verão, né, quando normalmente as manchas vão ficar mais escuras, então provavelmente vou voltar a usá-lo sim. O único defeito dele é que ele é um protetor meio gosmento. Ele não é sequinho, ele tem um toque meio hidratante, assim. Como em geral eu aplico outras coisas por cima, pode ser um protetor com cor, pode ser uma maquiagem, aí eu posso passar um pouquinho de pó, não me incomoda completamente, mas ele não é um protetor sequinho, então vale a pena avisar. Mas no fator de clareamento dele, do melasma, pra mim ele foi perfeito. Agora, um protetor que eu amo a textura, é sempre um protetor que eu indico pra quem tem pele normal, a seca, porque assim, pra mim ele funciona perfeitamente, já usei muito, que é o Hydraox da La Roche-Posay. Esse protetor aqui hoje em dia tem uma versão anti-oleosidade também, que é mais indicada pra peles oleosas. Esse daqui é a versão normal, que já foi lançada há uns anos, e também uso há uns anos e amo. Ele é um protetor bem fluido, que lembra um pouco o Milk da Biore, mas eu acho que ele deixa um toque um pouquinho mais hidratante na pele, mas sem ser pegajoso, como o da Isgin. Ele deixa um toque como se você tivesse aplicado um hidratante leve, por exemplo. Então a pele vai ficar com aquele toque natural. Não é mate, mas também não é pegajoso. Então, eu adoro esse aqui. Outra coisa que eu fico muito feliz com esse protetor é que ele tem... O FPS dele, que é 60, é alto, e o FP, o VA, também é bem alto. Não diz aqui, mas se não me engano é 46. Será que eu tô perdendo? Não. Enfim, se não me engano é isso mesmo. Então ele tem um FP, o VA, alto, né, em comparação com o FPS. Então eu acho isso maravilhoso. Adoro a textura, adoro tudo. Então tá aqui indicado. Pra completar o trio de protetores sem cor, eu tenho um produto que eu comprei meio que no meio do ano. Deve ter sido lá por agosto, mais ou menos. Ou seja, segundo semestre desse ano. Eu já usei uma embalagem inteira, tô na metade da segunda, e já comprei mais dois. Então vocês podem calcular o tanto que eu amei este protetor, que é o Sunprise da Etude, um dos protetores solares asiáticos mais famosos. Infelizmente ele não é vendido aqui no Brasil, mas dá pra comprar pela Shopee, pela loja oficial da marca. Então sim, ele é original, porque é a marca que está enviando lá da Coreia. É lá mesmo que eu compro, inclusive. Sempre deixo os links aqui embaixo, não só desse, vou deixar de todos os outros também. E basicamente é isso. Essa versão que eu tenho aqui já é a versão nova, que foi relançada aí ao longo desse ano. Eu não testei a versão antiga, que eu acho que era muito amada por pessoas de pele oleosa, mas sobre esse aqui eu posso opinar que eu amei, eu achei ele maravilhoso. Ele é um protetor solar, que deixa a pele ao mesmo tempo sequinha, e ainda com um brilho, assim. Como ele é um protetor solar mineral, ou seja, ele forma uma barreira física na pele, quando a gente espalha ele fica meio esbranquiçado, mas continua espalhando que esse efeito diminui, e quando a pele... E quando ele se assenta na pele, né, pra mim não tem nenhum problema. Esse efeito... Então esse efeito esbranquiçado vai embora. Pra mim ele é perfeito pra passar por debaixo da maquiagem, porque ele já fica como se fosse um primer, assim. Eu acho que a pele fica bem, bem sequinha, natural. Dura ao longo do dia todo, não sinto que a minha pele fique gosmenta, ou oleosa ao longo do dia. Além disso, deixa um glow bonito. Enfim, eu não tenho nada pra falar desse protetor, a não ser o fato de que eu amei ele muito. Obviamente eu vou continuar usando, porque eu já comprei mais dois agora na Black Friday, e ainda não chegaram. Mas tenho fé que ainda vai dar, porque eu ainda tenho acho que metade dessa aqui. Enfim, de qualquer forma, tá mais do que recomendado. Temos vídeos só sobre ele aqui no canal também. Agora, passando para os protetores com cor, quero falar primeiro desse protetor aqui, que é o mineral da Dermage. Dentre os com cor deles, é meu favorito. Eu gosto muito dele. Ele tem uma cor que dá certo pra mim. A minha é a clara. Isso, cor clara. Acho ele fácil de espalhar. Ele é um protetor de cobertura mais natural. Então ele tem uma cobertura assim, bem levinha, digamos, só pra dar uma uniformizada na pele. Mas eu acho que a pele fica bonita e tal. E ele é um protetor também mineral, ou seja, forma uma barreira sobre a pele. Eu acho que ele dá uma textura assim, natural. Não fica super mate, mas também não fica pegajoso. Enfim, gostei muito dele. E agora, se a gente terminar aqui a seleção, eles são itens diferentes, mas são da mesma marca, então eu já vou falar deles juntos, que são os protetores da Pink Cheeks, que provavelmente foram os protetores com cor que eu mais usei ao longo desse ano. pro melasma não piorar ou não escurecer, é importante que a gente cubra bem as manchas pra que elas não fiquem em contato com a luz, né? Com a radiação solar ou com a radiação presente, enfim, mesmo nos dias nublados, né? Então, esses dois fazem isso, sim, de uma forma que eu acho que é fácil de espalhar. Então eu não preciso, como eu passo o protetor sem cor, eu não preciso passar quilos de protetor com cor pra obter a minha cobertura necessária. então eu passo só umas vezes no rosto e pra mim é o suficiente. E eu adoro os dois. Então esse daqui, que é o Pink Stick, foi o primeiro que eu comprei. Ele tá quase acabando, inclusive. E ele provavelmente foi o que eu mais usei, justamente porque eu tenho ele há mais tempo. Eu fui passar as férias esse ano na Espanha, durante o verão. Tava muito quente, muito quente mesmo. E eu tava, assim, com super medo que meu melasma voltasse a escurecer por conta disso. Mas eu usei ele, assim, direto na praia mesmo, que era uma coisa que eu não fazia antes, né? Usar protetor com cor na praia. Mas eu fiz. E, assim, ele super me salvou. Porque não notei, assim, grandes escurecimentos ou diferenças na minha pele. Então, perfeito. Ele tem FPS 90 e FP UVA 70, que é bem alto. Então, assim, maravilhoso. Além disso, essa cor que eu tenho, que é 15 quilômetros, ela tá tão certo pra mim, tão certo pra mim, que parece que eu não passei nada. Ela é exatamente da cor da minha pele. Desaparece, assim, então fica perfeito. Eu amei. Já esse daqui, eu tenho ele a menos tempo. Ele tem FPS 96 e FP UVA 43. Então, também bem alto. A diferença entre os dois é que o Pink Stick tem uma cobertura um pouquinho mais natural, né? E o Pro Stick, que é esse aqui, tem uma cobertura que é um pouquinho mais seca e um pouquinho mais alta. Então, ele tem mais cobertura. Os dois são, assim, maravilhosos. Pra quem quiser ver a diferença aplicada no rosto, tem o Reels lá no Instagram do Coisa de Diva. Então, indico vocês a assistirem. Mas eu amo os dois. Eu alterno. Então, se eu quero uma coisa mais natural, mais dia a dia, eu uso esse aqui. Se eu quero mais cobertura, se eu vou estar exposta mais ao sol, eu uso esse aqui, que tem maior cobertura e é um pouquinho mais seco na pele também. E é isso. Então, esses foram os meus protetores solares favoritos desse ano. Eu usei muito todos esses aqui que eu indiquei pra vocês. Gostei muito. Acho que eles são incríveis. Sim, estão aqui mais do que indicados. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tiveram um protetor solar aí que vocês usaram muito ao longo desse ano, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Beijo e até a próxima.